Boa noite, pessoal. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua noite. Tudo jóia, pessoal? Noite de sábado. Sabadão, dia 17 de dezembro. É 17, pessoal? Deixa eu ver aqui. É 17. Meu Deus! Gente, como é que tá passando rápido, pessoal? Menos de 15 dias para o término de 2022. Estamos iniciando já quase 2023. Como estão as suas expectativas? Ô, pessoal, é isso aí, né? Tempo novo. Sejam bem-vindos aqui. Obrigado pela participação, pela presença. Obrigado pelo carinho de vocês que reconhecem o sacrifício que eu faço para todos os dias me dedicar aqui nesse tempo, né? É muito bom, pessoal. Tem valido muita pena, né? Eu só quero orar pra você aqui, né? Estava aqui num outro tempo de oração, um tempo a sós. Eu fui envolvido pela poderosa presença de Deus. Eu quero derramar, despejar aqui, te incentivar, né? Buscar junto. A gente acaba tendo um tempo mais curto de noite, né, pessoal? Hoje é sábado. Mas deixa aqui nos comentários os pedidos de oração de vocês. Que, como sabem, depois eu leio e oro por vocês, né? Amém. Orem junto comigo aqui. Meu Deus, eu te adoro. Te desejo. Obrigado, Pai, pela tua presença. Tu és, ó Deus, a razão de estarmos aqui. Espírito Santo, nós anelamos por ti. Nós ansiamos por ti. Nós te desejamos. O Senhor é o nosso maior desejo. Eu te desejo, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Tu és o meu guia, tu és o meu amigo. Espírito Santo, tu és maravilhoso. Vem sobre mim, vem. Vem sobre nós que estamos aqui te buscando. Vem, Espírito Santo, vem. Te amamos com todo o nosso coração. Mais que tudo. Tu és o nosso oxigênio. Jesus, tu és o nosso amor maior. Tu és a nossa fonte, a nossa vida. Abra os céus agora sobre nossas vidas. Pai, nós precisamos de ti mais do que tudo. Nós precisamos de ti hoje, agora, mais do que ontem. Te amamos. Estamos apaixonados por ti. Eu quero te pedir, visita a vida dessa pessoa que está aqui comigo. Visita. Só a tua presença pode nos levar para níveis mais altos. Canta lá, basuri, anda, anima, show. Oh, canta, anima, suri, alamá, ramaná, zé, anda, animai. Visita, Deus, nesse nível de batalha espiritual. Há um nível de batalha. Há um nível de guerra. Mas tu és conosco, ó Deus. Canta lá, basuri, anda, anima, show. Ele é canta, anima, sai. Alá, bandou, comanda, rimaná, maçuri, anaxé. Espírito Santo, pega pela mão a tua filha, o teu filho. Fala com ela. Ó Deus, dê uma palavra especial para essa pessoa que está aqui comigo. Libera uma palavra, ó Deus. Mostra para nós, ó Pai, um pouco mais do plano que o Senhor tem para nós. Daquilo que o Senhor planejou, traçou em nosso favor. Obrigado. Ó meu Deus, eu peço para que o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos. Abençoe aqui, ó Pai, cada família, cada casa. Ordena anjos, ó Deus, nas casas agora. Amarrem os demônios. Demônios malditos que querem destruir a casa, roubar os pertences. Amar agora, meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, restaura os relacionamentos. Relacionamentos matrimoniais, relacionamentos de pais e filhos. Meu Deus, em nome de Jesus, o teu filho. Eu peço pela vida financeira dos teus filhos que aqui estão. Ó meu Deus, o Senhor conhece cada necessidade. Cada conta que precisamos pagar, abra a porta. Tu és o dono do ouro e da prata. Então, eu declaro, eu declaro, eu abençoo as finanças dessa pessoa que está aqui. Eu libero sobre ela prosperidade no nome de Jesus. Jesus, abençoe, ó Deus, essa noite de sono, que seja um sono restaurador. Coloca anjos, ó Deus, guardando, livrando a gente do mal, em nome de Jesus. Amém, queridos. Eu vou hoje ficando por aqui, cinco minutinhos só, né, um pouco mais. Obrigado aí pela tua presença. Ore também por mim, tá? Ore por mim. Tenho vivido dias de muita batalha, gente. Então, interceda pela minha vida. Não sai daqui sem deixar a curtida, porque fortalece demais o canal. Deus te abençoe. Até amanhã, tá joia?